Eu não sei o que é, mas sei que há. Sei que há outra adrenalina, uma força que faz com que as curvas sejam rápidas como retas. Ou então é um ritmo, o som do motor que é mais que som, quase música. Eu não sei bem dizer o que é, mas há qualquer coisa extra num Clássico Coupé. Até 31 de Março, oferta do PEC Desportivo AMG da caixa automática 7G Tronic Plus. São mais dois extras numa classe que têm qualquer coisa extra.